A Vindima é a festa mais esperada pelo público que frequenta a Casa Geraldo. Aliar um bom vinho com a tradição italiana é uma ótima pedida. Quem esteve pela primeira vez no evento se surpreendeu com a festa. Foi através de um amigo nosso, Silvano, ele sempre falava muito bem e falava que um dia ele iria me trazer para conhecer, mas ele não falou nada, entendeu? Então aí eu cheguei aqui e encontrei essa coisa maravilhosa, estupenda, muito bom. Uma festa muito boa, muito, muito, muito boa. A impressão é a melhor possível, extremamente legal, muito bonita. Eu acho que isso é uma maneira muito agradável para confraternizar e mais que isso, reunir a família toda de Andradas aqui. É um grande prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar todos os organizadores e dizer que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Vim com a família, eu sou o cunhado do Lélio. Doutor Lélio Teixeira. Então ele insistiu muito para nós virmos. Estamos todos aqui. Estamos em 15 pessoas aí. Foi um prazer nós estarmos aqui. Diz a tradição que no dia da vintima, muitas pessoas se reuniam para vir de mar, colher as uvas de todos os tipos. Homens e mulheres entravam nos vinhedos com alegria, pois as videiras lhes ofereciam o fruto mais do que merecido do seu árduo trabalho. Depois de colhidos e colocados em cestos, os caços de uva eram transportados para tanques, em que as uvas eram esmagadas. Antigamente eram amassadas com os pés, embora ainda hoje se possa ver esse processo em algumas regiões. Atualmente, o trabalho é mecanizado. No país, a festa foi criada em 1993. O objetivo não era só resgatar a cultura trazida pelos imigrantes italianos, como também incentivar a plantação de uva. Em 94, foi realizada a primeira festa. A sensação de estar pisando em algas é maravilhoso! É muito diferente, é bem geladinho. Ah, é muito... eu falo assim, que não tem comparação com nada. Vale a pena? Oh, vale tudo! Nos finais de semana, a gente sai de São Paulo, vem pra cá pra curtir o ambiente, provar os vinhos, saber das novidades. A gente se sente muito à vontade. Desde o tratamento, assim, já nos sentimos fazendo parte da Casa Geral. Isso é muito, muito gratificante. Isso lembra muito, é um resgate, porque eu venho de família italiana, e isso pra nós, né, culturalmente falando, é assim, é viver a história dos meus pais, dos meus avós. Então, assim, é muito, muito gratificante. Maravilhoso! É a primeira vez que eu vim, não vou esquecer mais, vou voltar todo ano aqui, se Deus quiser. As festas da Vindima 2015 contaram com a apresentação do tenor Vicente Monteiro, que trabalha há décadas com música erudita e folclórica, no seu repertório tradicional tarantela e outras músicas italianas. É um pessoal legal, né, bem selecionado, bem legal. Vamos ver o que... Eu vi, com certeza, né, vamos ver se vai ser uma festa legal. Ah, é um clima bem alegre, bem descontraído, é uma delícia. Sim, já conhecemos, a gente sempre vem, e quando consegue, a gente tá aqui. É, mostra, muito bom. O local aqui é espetacular, então, a primeira vez que viemos, ficamos muito satisfeitos com a recepção, com a mesa de frios, com os pratos, com o som, enfim, os vinhos são espetaculares, então, é um motivo que nós retornamos e trouxemos os nossos convidados. Meu filho com a namorada, minha filha com o noivo dela. O encerramento da festa foi marcado por uma queima de fogos e uma bonita apresentação do grupo de dança. No cardápio, comidas deliciosas, petiscos e queijo. Aprovado pela chefe de cozinha, Bete Carneiro, que veio de São Bernardo do Campo, especialmente para esse evento. A qualidade da vinificação dos vinhos deles e a hospitalidade. É uma festa diferenciada? Sim, tudo, desde a parte de entradas, da hospitalidade, do atendimento e a qualidade dos produtos. A gente tem como qualidade da uva sempre a hospitalidade. Italiano é sempre italiano, né, sempre muito acolhedor. Só que aqui junta o acolhedor e a tradição italiana com o jeitinho mineiro. Então ficou a hospitalidade perfeita. Muitos andradenses fizeram questão de prestigiar o evento. Ah, gente, impossível não prestigiar, né? Essa casa linda, essa festa maravilhosa. Eu acho que o andradense, ele precisa prestigiar até mais. Porque infelizmente a gente vê a maioria, o pessoal de fora. E assim, um ambiente maravilhoso, né, um ambiente sofisticado, de muito bom gosto. Então eu acho que isso aqui é um presente para Andradas. Então o pessoal de Andradas também tem que vir prestigiar. Olha, a Vindima da Casa Geraldo é uma das festas mais tradicionais. A gente todo ano está presente para prestigiar a casa. E porque assim, a Casa Geraldo também oferece outras festas no decorrer do ano. Nós sempre procuramos vir porque são festas maravilhosas, todas festas temáticas. E é muito agradável, a gente se reúne com os amigos para festejar, é muito agradável. A próxima agora é dia 14, o tributo a Elvis. Depois, dia 28, tem a Noite Sertanejo, que também é uma festa maravilhosa. Olha, vale a pena conferir. Agora a direção da Casa Geraldo se prepara para outras noites especiais, programadas ainda para o mês de março. A novidade é que em agosto desse ano vai haver a Vindima de Inverno, para comemorar a colheita da uva Xirá. Sim, é sensação de dever cumprido, três festas muito gostosas, três festas onde o povo aprovou nosso trabalho, né, aprovou a festa. Eu acredito que todo mundo que veio nessas três festas se divertiu muito, então a gente está muito contente. Nessa festa eu fiquei com mais de 300 pessoas na fila de espera, né, eu conseguiria colocar o dobro do público que estava aí hoje. Então eu aconselho o pessoal, assim que receber o comunicado das festas nossas, se adiantar em fazer sua reserva. Eu tinha pessoas hoje aqui de Sorocaba, Rio de Janeiro, Americana, Guarulhos, né, então muitas cidades diferentes. O pessoal vem aqui só para visitar a nossa festa. A gente tem duas festas muito boas agora em março, né, dia 14 a gente faz o tributo a Elvis, uma noite muito gostosa, já a tradição da Casa Geraldo. E no dia 28 de março a gente faz uma noite sertaneja aqui, né, vai ser a festa sertaneja da Casa Geraldo. Então eu convido a todos a reservarem a sua mesa pelo telefone 3731-1600, que serão com certeza duas ótimas festas. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite. E no dia 28 de março a gente faz uma noite.